ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Preço dos remédios aumenta em até 12,5% nas farmácias de Manaus. Buracos dificultam a vida de motoristas na rodovia que liga Presidente Figueiredo à Vila de Balbina. Incêndio atinge prédio na Manaus Moderna, centro da capital. Audiência sobre circulação de mototaxistas é adiada na Câmara Municipal, que categoria protesta. E ainda assustador em estatística dos casos de latrocínio em Manaus este ano. A cada três dias, uma pessoa é vítima desse crime. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O preço dos remédios aumentou 12,5% aqui na capital. A alta do dólar e os gastos com energia foram algumas das justificativas para o reajuste. A pequena Josiane ainda não fez nem um ano, mas já luta há quatro meses contra uma coquiluche. Quando eu levei ela para o socorro no João Lúcio, e lá disseram que ela estava com coquiluche. Na mesma hora que a médica viu, internou, ela foi para a reanimação, porque já tinha fechado a traqueia, todas as coisas dela, já não estava conseguindo respirar. Não é só a doença da filha que tem deixado a Fabiana preocupada. Com um aumento de 12,5% no preço dos medicamentos, desde o início deste mês, comprar os cinco remédios para a Josiane está cada vez mais difícil. É bem difícil. É porque hoje a gente vai na farmácia, o redoxo era bem baratinho, agora está um absurdo. Vai aumentando tudo, é complicado. Às vezes a gente tem, às vezes não tem. Desde o dia 1º, as drogarias aqui da capital começaram a reajustar os preços. Se já estava ruim para a Fabiana, vai ficar ainda pior. Com um reajuste de 12,5%, um dos medicamentos que a Josiane toma contra a coquiluche, o Claricid, que custa R$ 126, vai valer agora quase R$ 170. Nesta drogaria, na Praça 14, todos os remédios subiram de preço depois da determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Os aumentos de medicamentos sempre acontecem, todo dia 1º de abril, está certo? Isso para todo o Brasil. Qualquer aumento fora dessa época, ele é ilegal. Este remédio, um dos mais procurados para tratar vermes, custava R$ 60,50. Com o aumento, passou para R$ 67,77. Nesta outra drogaria, na Zona Leste, o proprietário ainda está segurando os preços dos medicamentos para dores e resfriados. Já fomos informados que a partir do dia 1º ia ter o reajuste. Porém, eu ainda não reajustei no meu sistema. Vou manter o preço, pelo menos dos produtos de referência e os éticos, eu vou manter o preço, pelo menos por esse mês, eu vou manter o preço. O aumento de custos provocado pela alta do dólar e o aumento no valor da energia elétrica são as principais justificativas para o reajuste no preço dos medicamentos. A rodovia AM-240, que liga Presidente Figueiredo à Vila de Balbina, está em péssimas condições. São muitos os buracos. Transitar pela rodovia estadual AM-240 precisa de muita atenção. Com as chuvas na região nos últimos dias, inúmeras crateras estão se formando na pista. Aqui no quilômetro 14, o problema está aumentando ainda mais. O buraco, aos poucos, vai crescendo. Nossa equipe conseguiu flagrar o momento em que o barranco cai. Perigo para quem precisa dela para trafegar. Porque a produção sai toda por essa estrada, a produção dos produtores, o leite, o queijo, as frutas, legumes. Todo o acesso é feito por essa estrada. Por este outro ângulo, é possível verificar a dimensão da cratera. Se a terra continuar cedendo, todos os moradores que moram ao longo da rodovia AM-240 estão praticamente isolados por terra. Mais à frente, cerca de 8 quilômetros, esta outra cratera está se formando. Procuramos a Câmara Municipal e o presidente nos informou que já fez inúmeros requerimentos pedindo melhorias para o governo do estado e prefeitura. E a resposta que teve foi que não há verba para a recuperação dos trechos atingidos. Já mandamos vários requerimentos, já alertamos o nosso prefeito sobre essa condição daqui. Ele já esteve em busca de recursos e de recuperação da nossa AM. Infelizmente, o que nós obtivemos de resposta foi que no ano de 2015 eles não fariam a recuperação por falta de verba. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que vai enviar uma equipe ao local até sexta-feira para verificar o que pode ser feito. E agora, à tarde, houve um incêndio em um prédio na rua Barão de São Domingos, no centro da capital. Os detalhes com a repórter Cíntia Valadares. O incêndio atingiu dois apartamentos que ficam no último andar deste prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, em um dos apartamentos houve perda total. Não havia ninguém dentro dos quartos que pegaram fogo na hora do incêndio. Outros moradores do prédio começaram a controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. Cíntia Valadares para o Jornal em Tempo. A audiência pública dos mototaxistas na Câmara de Manaus, marcada para hoje, foi transferida para o fim do mês. A decisão causou tumulto por lá. Mais de 100 mototaxis aguardavam a audiência marcada para hoje para discutir a restrição de circular pelo centro e aeroporto, falta de fiscalização e seguro de vida. Mas ela foi transferida para o dia 27 deste mês, porque os órgãos da Prefeitura, como Manaus Trans e SMTU, não foram e nem apresentaram justificativa. Apenas um representante do Detran esteve presente. As pessoas que iam participar, que são os órgãos responsáveis, que é a SMTU e outros órgãos, tiveram alguns compromissos agora também. E nós estamos transferindo para o dia 27, no mesmo horário. A decisão dos parlamentares em adiar a audiência causou tumulto na Casa Legislativa. Eu acho que a categoria ficou chateada com a falta da Prefeitura, mas nós vamos manter a audiência no dia 27 para propiciar esse debate, porque eu acho que é um debate positivo, que a Câmara, cabe a Câmara fazê-lo. E insatisfeitos, a categoria promete fazer uma manifestação na próxima semana. A categoria já deixa antecipada todos os mototaxis da cidade de Manaus, que terça-feira nós estaremos mais uma vez em frente à Prefeitura Municipal de Manaus, reivindicando o que é nosso por direito. A seguir, três pessoas são assassinadas em menos de oito horas na capital e uma reportagem mostra a estatística assustadora sobre os roubos seguidos de morte. É já, já. Música 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 Obrigado.